Olá, estamos de volta com o Informativo TV Alesi. Olha, deputados estaduais participaram ontem da posse dos novos defensores públicos. O evento foi realizado na Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Com a chegada dos 12 novos membros, a instituição passa a contar com um quadro de 101 defensores do Estado. Os empossados serão lotados em algumas comarcas do interior que não contam com a assistência da Defensoria Pública. Acompanhe a nossa reportagem. Com os novos defensores, a instituição ultrapassa pela primeira vez na história a marca dos 100 defensores públicos em Sergipe. Com a inclusão dos aprovados no último concurso público, o órgão passa a atender mais de 80% das comarcas existentes no Estado. O plano da Defensoria Pública do Estado de Sergipe é capilarizar o seu serviço, levar a Defensoria Pública para todos os rincões do Estado de Sergipe. Então, esses 12 defensores públicos atenderão a necessidade de instalação de 10 novas unidades da Defensoria Pública, todas no interior do Estado. A alegria maior é dos usuários que serão atendidos, que terão acesso aos seus direitos. Não adianta a gente ter direitos e não ter acesso a eles. Qualquer direito que se crie precisa de um instrumento de acesso e instrumento da Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma. O presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, vibrou com a chegada dos novos defensores. Principalmente por ser a Defensoria também uma instituição que contribui com a eficácia para esse tripé que faz parte da Justiça, né? Contribui bastante, principalmente nas cidades mais carentes do interior, também aqui na capital. Então, a Defensoria é de fundamental importância no bom andamento da Justiça Sergipe. Para alguns dos empossados, chegar à Defensoria representou a realização de um sonho. A Defensoria Pública é uma das carreiras mais bonitas, uma das instituições mais importantes deste país, sem sombra de dúvidas. E eu sou filho dessa terra, sou ser de pano, então eu não poderia estar mais feliz aqui hoje, mais emocionado. Realmente é um sonho que eu busquei por muito tempo, inclusive desde a época da faculdade. Eu não conhecia a instituição, né? Quando eu iniciei na faculdade eu não conhecia, eu fiquei sabendo sobre a Defensoria, eu já estava mais ou menos no sétimo, oitavo período da faculdade. Aí eu fui pesquisar sobre e assim, me identifiquei muito. Aí a partir de então, desde que eu tomei conhecimento da instituição, Defensoria Pública, todos os meus passos do oitavo período em diante, foi todos almejando essa carreira. Para outros, trabalhar como defensor público representa mais que uma importante conquista profissional. No meu estado eu acho que eu posso contribuir mais com a população vulnerável sergipana. E estudando para a Defensoria Pública foi que eu me apaixonei pela carreira. E assim, aqui eu posso estar perto da minha família também, então foi um conjunto de fatores que contribuiu para essa decisão e eu estou muito feliz. É um presente poder integrar uma instituição que representa tanto em relação ao acesso à justiça, a garantia de direitos e a proteção dos vulneráveis. É realmente uma honra passar a integrar esse local e dar o meu melhor para contribuir. A Assembleia Legislativa de Sergipe foi representada pelos deputados estaduais, Geórgio Passos e Linda Brasil. Os dois enalteceram o trabalho da Defensoria Pública para a sociedade sergipana. Servidores públicos tão importantes aqui para o nosso estado, então a gente está aqui dando uma força, valorizando a Defensoria Pública aqui do estado de Sergipe. A Defensoria Pública tem esse papel, inclusive na nossa Constituição Federal traz isso, que é defender as pessoas que não têm condição de contratar um advogado. E aí a gente precisa realmente que a Defensoria faça convocações, nomeie novos aprovados, afinal de contas ainda temos várias comarcas que não temos um defensor público concursado. O que a gente deseja é que isso avance. A Assembleia Legislativa fez a sua parte, todas as matérias que foram encaminhadas para o Parlamento Estadual foram aprovadas por unanimidade, demonstrando também o respeito e o carinho que os deputados e deputadas têm para a co-defensoria, porque a gente sabe que é uma instituição séria e que realmente cumpre com a sua missão. E mais uma informação do Informativo TV Alésio, hoje, 28 de fevereiro, é comemorado em Sergipe o dia da conscientização de doenças raras. A data foi estabelecida por meio da Lei Estadual nº 8.509. No Brasil, 13 milhões de pessoas são acometidas por estes tipos de doença. A comunidade médica utiliza a expressão doença rara para indicar uma condição em comum, da qual poucas pessoas do mundo sofrem. Diagnosticá-las ainda é uma das formas mais importantes para tratá-las adequadamente. O Informativo TV Alésio fica por aqui e siga a TV Alésio nas redes sociais. Facebook e Instagram pelo arroba TV Alésio 5.2. No Twitter, arroba TV Alésio. Para acessar o nosso canal no YouTube, posicione a câmera do seu celular no QR Code localizado no canto inferior esquerdo da tela e será direcionado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, até lá. Tchau, tchau.